Música O senhor vai cantar, o negócio da natureza O negócio da sua irmã, a sua irmã, a sua irmã Tem madeira, tem tarô, olha isso ou eu Vamos chegando, abençoa meu coração Uma beleza, meu encanto é mais só Porque eu só vou saber, o que está esperto é você Olha isso ou eu Vamos chegando, abençoa meu coração Uma beleza, meu encanto é mais só Porque eu só vou saber, o que está esperto é você Olha isso ou eu te leva, o coragem do final A minha tarde, o carnaval, vem o cara da sociedade A minha tarde, a minha tarde, me doem E a sua irmã, a sua irmã, eu sei Eu sei, eu sei, eu quero te falar Estou lá no seu celular Cantando o sorriso Com o brilho de acertar E pela vida me encontrei no caminho E me deixou um milhão E morreu na terra de Deus Porque a nossa felicidade Só o que o brilho vai passar Com o brilho de acertar E a nossa felicidade O Senhor é que eu vou estar, o Senhor é que eu vou estar, eu vou estar Apei a porteira, vou desejar, aonde vai passar O chão da cadeira, eu não vou pegar e para O Senhor é que eu vou estar, o Senhor é que eu vou estar, eu vou estar A vinda da vida é o Senhor é que eu vou estar E o reino foi só, que não quer o som Mas o que você vai, vai fazer o então Que vem da verdade Ah, pode ser a limpeza O que eu vou colocar e o que você vai Procuração, não tem o que fazer A tica de valor, a tia de ser a parede E a mulher não dá a minha casa O que me leva a viajar pro carnaval Vem buscar na você a idade, vai ver com liberdade Vem no ente, vai fazer na ação E eu tenho fé no que faz, vou dar com seus iguais Cantando, sorrindo, na tendência dançada E quero de você, então vem no caminho Que tesoura, vem no lindo, a gente a pudeira, vamos festejar A locomotiva vai passar O corpo estremece, já não consegue parar O sangue febre, é emoção E se eu não vou pra estação Aceite a pudeira, vamos festejar A locomotiva vai passar O corpo estremece, já não consegue parar O sangue febre, é emoção E se eu não vou pra estação Minha linha, minha da vida O seu destino é meu desejado O seu destino é meu desejado E se eu não tenho medo não E se eu não tenho medo não E se eu não vou pra estação Vai o meu samba E a proteção que vem da banda Oh, botar e quebrar, como a banda lá do rei, chacar Sou prata, azul e branco, sem magia de tarô Olha isso eu, novo cigano, balança o meu coração Quanta beleza, meu encanto é paixão Eu vou nas casas pra ver, hoje a expressão é você Olha isso eu, novo cigano, balança o meu coração Quanta beleza, meu encanto é paixão Joguei as casas pra ver, hoje a expressão é você Me leva, um colorido sem dó A viajar, no carnaval, em busca da prosperidade Clamei por liberdade, violente Mas pra essa tradição, eu tenho pelo que faz Colocando os meus iguais Cantando, sorrindo Compendia a santa Sara E se ela diga a mim Então vem o caminho